E olha esse cenário, que coisa mais linda, esse pôr do sol, para a gente lembrar das inúmeras festas que a gente já curtiu aqui. E agora, um bom pagode com pura opção para vocês. A mulherada está em casa, fica à vontade, viu? Pode ir para o lado, para o outro, para trás e para frente. Só não vale ficar parado, beleza? Vai em casa, na cama, tirando a roupa toda. Vai em casa, na cama, me abraça. Pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo, vem me dar a força pra viver. E pelo espaço de um instante. Hoje você não se samba, quando eu vou no samba, você vem comigo e faz a festa. Olha que maneiro, tambor e pandeiro, cavaco e violão, amor aberta. Quando chega sexta-feira, eu vou pra pago dele. Coração, coração, meu coração. Coração, coração. Mal começou, já quero amar, cedo esse amor. Filho, já pensou? Eu vou poder te levar pra cama agora ou só mais tarde, hein? Vambora? Vamos pra quebradeira agora, hein? Vamos embora. Alô, meu cavaco! Vai chamar ele. Vamos achar ele, hein? Ele tá por aqui, ó. Ele tá por aqui, eu sei que ele tá aqui. Eu vou chamar. Pimpolho é um cara bem legal. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com o pipolho. Brincadeiro pra te lambuzar. Tiri, 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 tiri. Vou fazer, vou fazer. Vou fazer sempre. Eu não vou mais te procurar, não. Vou te colar, me cai até chorar. Eu não vou mais. Suinha! Pai, pra ver, sei bem que eu vou ser. Não tem nada a ver. Diz em cana, facilita. Mete o pé da minha vida. Canta em casa, hein? Vem com a gente. Diz em cana, facilita. Deixa eu viver em paz. Mete o pé da minha vida. Que você ficou pra trás. Ei, 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 ei. Diz em cana, facilita. Deixa eu viver, deixa eu viver. Vem com a gente. Quero ouvir só vocês. Muito obrigado, galera!